Vamos considerar, falando agora de uma parte mais avançada do mapa personalizado, vamos considerar que a gente tem esse mapa aqui, né? Então eu botei as cidades que eu quero, que eu considero fazer uma viagem de Lisboa, um bate-volta, uma coisa assim, então fiz aqui o meu mapa. Vamos dizer agora que eu queira criar uma segunda camada dentro de um mesmo mapa, eu vou criar uma segunda camada, que é como se fosse uma seção nova de pontos. Então eu separei as cidades, mas vamos dizer que agora eu quero selecionar outras cidades do norte, por exemplo. Então eu posso botar aqui nessa camada, eu posso falar cidades perto de Lisboa, e agora eu posso criar uma segunda camada, tem aqui, ó, adicionar layer, ele adiciona aqui embaixo, e eu posso colocar cidades, cidades perto do porto. Pronto, então agora eu vou selecionar algumas cidades que eu acho interessante para entrar aqui. Então vamos começar com Braga. Pronto, Braga, uma das cidades mais importantes aqui dessa região, na época dos romanos. Então adicionei aqui em Braga, você repara que ele já caiu na próxima, na segunda sessão, porque essa sessão está marcada de azul aqui do lado. O que mais que a gente tem aqui de interessante? Guimarães. Pronto, adiciono aqui também. E vamos botar mais uma, menos conhecida, deixa eu ver uma menos conhecida, que seja interessantíssima. Amarante, Amarante é bem legal. Agora repara só, eu vou adicionar, repara que a parte azul voltou para a camada de cima, perto de Lisboa, não tem problema, eu vou adicionar. Ele vai cair lá perto de Lisboa, não é isso que eu quero. Eu quero que ele venha, então é só arrastar e pronto, tá? E repara que o ícone muda, porque como o ícone daqui de cima está numa sequência numérica, e eu quero todos iguais, caiu assim. Na camada do porto está com um estilo individual, individual, então aqui ele fica num ícone individual, tá? Então se a gente olhar o mapa, olha como é que fica. Se eu quiser numerar aqui, eu também posso, mas como é uma camada diferente, é uma outra contagem que ele vai começar. Tá vendo? Um, dois, três lá em cima. E aí de novo eu posso mudar as cores desses ícones aqui. Vamos botar, sei lá, amarelo. Pronto. É feito por camada. Outra coisa que eu posso fazer aqui, também, é botar o nome. Se eu apertar aqui na sequência, ele está dizendo aqui, ó, label, está como não. Eu posso botar que eu quero o nome. E aí o que isso quer dizer? Ele vai aparecer no mapa? Deixa eu mudar aqui a base que você vai ver melhor. Na camada do porto, eu, o que que eu fiz aqui? Eu botei o label, o nome que aparece no mapa. Eu quero que apareça o nome, que é justamente o que eu escrevi aqui. Aí ele aparece lá, tá vendo? Braga, Guimarães e Amarante. Ele não está me mostrando o nome da cidade, necessariamente. Ele está me mostrando o nome que eu coloquei aqui. Se eu colocar aqui qualquer outra coisa, ele vai aparecer no mapa também. Tá vendo? Então eu posso escrever outras coisas aqui que me ajudem a me, a identificar isso no mapa. É só um exemplo, tá? Só pra você saber que isso existe. E, ó, ou então eu posso botar, de novo, como estilo individual e botar o ícone que eu quiser. E vamos, vamos dizer que eu vou botar um ícone de restaurante aqui, porque tem, eu quero ir pra Braga só pra ir pro restaurante X. Tanto faz. É só pra ajudar a você a visualizar. E esse sistema de ícones e cores, você mesmo usa. Você desenvolve um pra você, o que você acha mais interessante e usa. Eu fiz aqui duas camadas, né? De cidades diferentes. Tipo, duas sessões. Agora, eu poderia fazer numa mesma cidade, duas camadas como, por exemplo, atrações turísticas. E a segunda camada, restaurantes e bares. E uma terceira camada com, sei lá, mercados e feiras e coisas assim. Entende? Eu poderia dividir dessa forma três sessões diferentes mostrando uma mesma cidade. Então, eu poderia falar Lisboa, mapa de Lisboa. Primeira camada, atrações. As principais atrações. Ou então, a primeira camada, só museus. E a segunda camada, só restaurantes. E por aí vai, tá? Aí vai um pouco de cada um se organizar nisso. Eu só tô dando algumas ideias de como você pode utilizar. Vou falar de mais uma coisa mais avançada que você pode fazer aqui. Que é demarcar uma região. Vamos dizer... Ó, por exemplo. Vamos lá pra Lisboa? Que eu vou marcar uma coisa pra você. Vamos dizer que eu esteja falando de Lisboa. Deixa eu botar o mapa aqui pro original. E aí eu quero saber uma determinada região que é interessante visitar. Às vezes, dependendo da cidade, isso é muito comum. Não tem, assim, uma atração específica naquele local. Mas, a recomendação é visita o bairro X. Ou visita a rua Y naquela cidade que é muito interessante. Você pode marcar isso também. Por exemplo, tá vendo aqui? Desenhar uma linha. Eu vou usar essa ferramenta. E aqui eu tenho outras opções que a gente já vai falar sobre isso. Mas eu quero só desenhar uma linha. Então, vamos dizer que a rua Augusta aqui, ó. Essa rua Augusta, ela é bem conhecida, bem famosa. É um lugar que eu recomendo que você passeie quando você estiver por Lisboa. Então, eu posso simplesmente demarcar ela aqui, ó. Que ela vem daqui até aqui. E eu escrevo aqui, rua Augusta. Augusta. Isso. Pronto. E ela vai entrar aqui também no meu mapa, onde eu achar melhor. E eu também posso personalizar essa linha. Então, eu posso deixá-la mais grossa, mais fina. Mudar a cor. E pronto. Agora eu sei que aquela rua ali é rua Augusta. E que tá aparecendo. Ah, tá aparecendo o nome. Não queria que aparecesse o nome. Não tem problema. Vem aqui e diz que você não quer label nenhum. Ele só fica a linha lá. Essa cor tá se confundindo. Vamos botar uma vermelha. Pronto. Tá lá. Eu sei que essa rua eu tenho que visitar e tudo. Outra coisa que eu posso fazer também. Ah, região da Alfama. É isso tudo aqui, ó. Lógico, aqui na Alfama tem o Castelo de São Jorge, tem a Catedral, tá uma série de outras coisas. Mas vamos dizer que eu queira demarcar isso como um bairro, um lugar que eu tenho que ir sem muito ir numa atração específica. Mas sim ir na região, rodar pela região. Eu posso pegar o mesmo negócio de linhas, só que aí eu contorno aqui assim, sem muita, de repente, dependendo do que você quer, sem muita frescura. Que é toda essa região aqui mais ou menos no entorno do castelo. E coloco aqui Alfama. E como tudo, eu posso colocar uma descrição, posso colocar uma imagem, posso fazer isso tudo. E outra coisa interessante é que ele me dá a medida. Quantos quilômetros são, a área dessa região que eu demarquei. Então é legal também pra eu fazer uma demarcação, pra ver distâncias e tamanho de área, se eu quiser, né. Se for importante pra mim, ele também ajuda você a calcular esse tipo de coisa. E agora eu tenho aqui uma região que eu preciso visitar e uma rua que eu também não posso deixar de visitar. É legal? Bom. Tem uma outra ferramentinha aqui, que você pode medir a distância, tá? Mas vamos falar, porque tem coisa melhor. Vamos lá, deixa eu explicar. Tá vendo aqui? Marquei de Pombal, até aqui a Praça do Rocinho. Vamos ver qual é essa distância. Se eu traçar essa ferramenta de régua, ela me ajuda a medir essa distância. Eu simplesmente marco aqui do Pombal, até... Vou botar até aqui, ó, Praça do Comércio. A distância, 2,31km. Agora, tá vendo aqui que ele marcou? E aí se eu quiser estender pro outro lado, ele vai marcando, tá? Mas tudo bem, 2,34km, vamos dizer. Mas essa é uma distância, é uma linha reta. A gente sabe que a rua não é reta, né? A gente sabe que, na prática, se a gente for caminhar esse percurso, a gente vai andar mais do que isso. Porque as ruas não são tão retinhas assim. E pra isso, tem uma outra ferramenta que é ainda mais legal, que se de repente você quiser guardar aí um, vamos dizer, um walking tour de um lugar, ou pelas ruas de onde você tem que passar, você pode usar. Que é aquela mesma ferramenta de adicionar linha, só que agora eu venho na rota caminhando aqui embaixo. Então eu venho aqui, marco, aqui da praça, marquei de pombal, e eu venho mais ou menos dizendo como é que eu quero chegar até aqui. Aqui sim, ele vai me dizer, eu vou dar um ok aqui pra ele fechar. Aqui sim, ele vai me dizer o caminho correto por onde eu tenho que passar se eu for andando. E aí, se você repara, não é exatamente retinho, né? Vai tendo umas voltas aqui. E aí, se eu quiser, eu posso mudar depois, botar de carro. Ele vai ter que mudar o trajeto, ou de bicicleta, também tem essa opção. Ou andando, então eu fiz de um ponto a outro, de um caminho real. Aí sim, eu vou ter uma noção melhor de qual é a distância, de, bom, por onde eu tenho que passar e tal. Agora vamos dizer que, legal, tá aqui, eu quero começar meu walking tour da praça do Marquês de Pombal até a praça do comércio. Só que eu quero passar pra alguns lugares interessantes. Por exemplo, eu quero passar no miradouro de São Pedro de Alcântara. Eu posso simplesmente, tá vendo que quando eu passo o mouse aqui na linha, ele forma uma bolinha, eu posso simplesmente arrastar até o ponto que eu quero, passar, e ele vai refazer o caminho, levando em consideração que eu tenho que parar naquele ponto. Ou então, eu quero passar aqui no Museu de História Natural. Então, eu arrasto pra cá e pronto. Então, ele já vai levar em consideração, saindo daqui até a praça do comércio, parando nesse ponto. Ou melhor, passando por esse ponto, passando por esse ponto e por aí vai. Aí se eu quero vir até o elevador da bica, boto aqui e ele me dá um novo trajeto. Assim, eu tenho mais ou menos um walking tour. Eu já crio um caminho que eu quero percorrer e isso tudo vai aparecer no meu mapa. Na hora que eu chegar lá, abrir meu celular, vai estar exatamente essa linha mostrando por onde eu tenho que percorrer pra parar em determinados lugares aí. Isso ajuda muito a gente. Pra você ter ideia, o Tour 360, que é o nosso guia de viagem, ele é basicamente assim. A gente mostra os pontos e diz por onde você tem que passar, o que é esse ponto, por que é importante, por que a gente marcou ele e tudo mais. Então, isso aqui ajuda muito a gente a viajar melhor quando a gente tem as informações certas, marca no mapa e só leva isso na mão. Inclusive, eu tenho que falar do Tour 360, não é possível, porque lá no Tour 360, os mapas já estão prontos pra você... A gente não só explica tudo que você vai ver, tem todo um guia, mas os mapas já estão prontos pra você baixar no seu celular e fazer os caminhos prontos. Mas legal, outra coisa que pode fazer aqui, só pra dar mais um exemplo. Peraí que eu tô olhando minhas anotações pra ver que eu só não esqueci nenhum exemplo importante. Ah, outra coisa legal. A gente tá falando de cidades aqui, né? Então, vamos dizer que eu quero sair de Peniche e até Óbidos, mas quero que esse... Ou melhor, vamos fazer o seguinte, eu quero fazer essas quatro cidades aqui no mesmo dia. Então, eu já quero listar essa viagem pela estrada, já quero deixá-la listada aqui pra mim, os caminhos que eu tenho que pegar. Muito simples também. Eu vou pegar... Eu posso até aproveitar esse que tá aqui, tá? Se eu quiser, mas eu vou criar um novo. Venho aqui em Rotas, posso colocar direto Rotas aqui, ó. Que ele aparece uma nova camada de Rotas. No caso, é Dirigindo, então é isso mesmo. Então, eu vou começar por Peniche. Aí ele me traz os pontos que eu já tenho marcados no meu mapa. Legal. Depois eu vou pra Óbidos. Aí ele já criou um primeiro mapa. Eu quero adicionar mais pontos. Depois pra Nazaré. E por último, Tomar. Pronto. Olha o que que ele fez. Ele já criou um percurso, dirigindo, né? De carro, ligando essas três cidades. Ah, mas... E se eu fizer o contrário? Partir de Tomar, voltar. Tudo bem. O percurso é o mesmo. Mas vamos dizer que eu saia de Óbidos. Vá pra Tomar. E depois pra Nazaré. Legal. É só inverter aqui a ordem. Puxa aqui, Nazaré. Joga pra baixo. Pronto. Agora sim. Ele tá dando uma volta completa. Rápido, simples. E você já tem a rota na sua mão. E de novo. Assim que você abrir seu mapa lá, personalizado, no seu Google Maps do celular, é isso que você vai encontrar lá. Pra nunca se perder em viagem nenhuma. O mais importante é você entender o principal, que são as camadas, né? Todas as camadas que você pode criar e aí você separar elas de acordo com a sua intenção, né? Com esse mapa. A personalização dos pontos, né? Dos ícones e das cores, que isso te ajuda a se organizar. E pronto. E ter isso lá no seu Google Maps, que vai, a partir de então, você vai ter toda essa informação que você pesquisou antes, você vai ter fácil, fácil, aí na sua mão. O mapa pronto, com os pontos que interessam, com a descrição de cada ponto e por aí vai. Eu acho que facilita bastante a vida. O que você precisa lembrar é marcar o ponto e aí você é só criar, pesquisar o nome daquela atração, o nome daquela cidade, não importa. Dá um adicionar no mapa e é isso. Depois você pode ir no lapisinho e colocar uma descrição sobre aquele ponto lá, só pra você lembrar o que é. Porque depois, aquele ponto vai aparecer no seu mapa e você vai clicar nele. e já vai ter a descrição certinha do que que ele faz e o que que ele não faz. Do que que ele é, o que que ele não é. O porquê que você anotou ele, porquê que é interessante você visitar aquilo e tudo mais. Eu acho que, pra mim, isso é o mais importante. A questão da planilha é só pra quem quer ir muito além, tá? Porque dá pra ir bem mais além com essa ferramenta, mas eu também não quero ir muito a fundo, porque é isso. De repente, confunde muito, principalmente pra quem nunca mexeu, e aí acaba atrapalhando a questão. Então... A questão da planilha é só pra quem nunca mexeu,